Um avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca chegou ao Brasil nesta manhã. As doses chegaram ao aeroporto de Guarulhos e devem ser encaminhadas para o Rio de Janeiro, onde serão entregues para a Fiocruz, que fará a conferência de temperatura e integridade da carga. Lá, as doses também receberão etiquetas com informações em português e serão encaminhadas para uma análise de protocolos e para a liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. O processo deve durar um dia e a previsão é que as doses estejam prontas para distribuição pelo Plano Nacional de Imunizações na madrugada de quarta-feira. Ainda não há previsão para distribuição do imunizante. Em São Paulo, o Instituto Butantan comunicou que cerca de 3,4 milhões de doses da Coronavac serão entregues até a próxima semana. A expectativa era da liberação em remessas, cerca de 400 mil doses por leva, mas o Instituto informou que mais de 1 milhão de doses já estão prontas e podem ser distribuídas. No sábado, mais dois lotes do ingrediente IFA serão entregues e a previsão é que cerca de 2 milhões de doses sejam produzidas pela Fiocruz.